A cidade de São Paulo está passando por um surto de meningite. Um surto acontece quando uma mesma doença afeta três ou mais pessoas em um período de 90 dias em uma mesma localidade. No caso de São Paulo, as ocorrências se concentram nas regiões da Vila Formosa e Aricanduva, na Zona Leste. Então, o que é a meningite? Trata-se de uma inflamação nas meninges, que são membranas responsáveis por revestir o cérebro e a medula espinhal. Ou seja, ela faz parte da proteção do sistema nervoso. Seus principais sintomas são febre, vômito e dor de cabeça, mas também pode ser marcada por manchas no corpo. A transmissão acontece por meio da fala, tosse, espirro e beijos. E para prevenir, a vacina é o melhor caminho. Mas você sabe quem pode tomar? Segundo o calendário do Ministério da Saúde, as duas primeiras doses são dadas a bebês de dois a quatro meses de vida. Outra vacina, que também protege contra a meningite, é tomada dos três a cinco meses, também em duas doses. Depois, aos 12 meses de vida, a criança deve receber a sua primeira dose de reforço. Dos 11 aos 14 anos, o adolescente deve receber a vacina meningocócica ACWY. E você, já viu se a sua carteirinha está em dia?